O Senhor Deus disse a Moisés Diga aos israelitas que me deem uma oferta Receba as ofertas que eles quiserem me dar de bom coração Essas ofertas devem ser ouro, prata ou bronze Fios de lã azul, púrpura e vermelha Linho fino, tecido feito de pelos de cava Peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas Madeira de acássia Azeites para lamparinas Especiarias para a preparação do azeite de ungir E para o incenso de cheiro agradável Pedras de ônix e outras pedras de valor Para serem colocadas no manto sacerdotal E no peitoral do sumo sacerdote Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim Afim de que eu possa morar no meio deles Faça a tenda e todos os seus móveis De acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar Faça um altar quadrado de madeira de acássia Com dois metros e vinte de comprimento Por dois metros e vinte de largura E um metro e trinta de altura Nos quatro cantos Ponha quatro pontas Que formarão uma só peça Com um altar que deverá ser revestido de bronze Faça vasilhas, pás, bacias, garfos e braseiros Todas essas peças em bronze Faça uma grelha de bronze Com quatro argolas de bronze nos cantos Debaixo da beirada do altar Repouse a grelha até a metade da altura do altar Para carregar o altar Faça varais de madeira de acássia E revista os de bronze Os varais deverão ser enfiados das argolas De um lado e do outro do altar Quando este tiver de ser carregado Esse altar feito de madeira Será outro De acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte Faça também uma mesa de madeira de acássia Com oitenta e oito centímetros de comprimento Por quarenta e quatro de largura E sessenta e seis de altura Revista de ouro puro à mesa E coloque um remate de ouro em volta dela Em volta da mesa Faça um friso de quatro dedos de largura E um remate de ouro em volta do friso Faça também quatro argolas de ouro E ponha nos quatro cantos Perto dos quatro pés Perto do friso deverão ser colocadas as argolas Por onde passam os varais Para se carregar a mesa Os varais devem ser feitos de madeira de acássia E revestidos de ouro Faça de ouro puro os pratos Os copos, as taças e as jarras Que serão usadas para as ofertas de vinho Porá sobre a mesa Os pães da proposição diante de mim Perpetuamente Faça um candelabro de ouro puro A sua base e a sua haste Deverão ser de ouro batido As flores que enfeitarão o candelabro Com seus botões e as suas pétalas Formarão uma só peça com ele Dos seus lados sairão seis braços Três de um lado e três do outro Cada um dos seis braços Deverá ter três flores com o formato de flor da amendoeira Com seus botões e as suas pétalas A haste do candelabro deverá ter quatro flores Com o formato de flor da amendoeira Com seus botões e as suas pétalas Debaixo de cada um dos três pares de braços Deverá haver um botão de amendoeira Os botões, os braços e o candelabro Deverão formar uma só peça de ouro puro batido Faça sete lamparinas para o candelabro E coloque-as na parte de cima De maneira que iluminem a frente dele As tesouras de cortar os pavios das lamparinas E os cinzeiros deverão ser de ouro puro Use 34 quilos de ouro puro Para fazer o candelabro E todas as peças que o acompanham E tenha o cuidado de fazer tudo De acordo com o modelo que eu lhe mostrei no último O Senhor disse a Moisés Faça parte de dentro da tenda sagrada Com dez cortinas de tecido feito de linfim De fios de lã azul, púrpura e vermelha Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins Cada cortina deverá ter doze metros e meio de comprimento Por um metro e oitenta de largura Costure cinco delas umas nas outras Formando assim uma só peça Faça a mesma coisa com as outras cinco Ponha laçadas de tecido azul Na beirada de fora da última cortina De cada uma das duas peças de cortinas Faça cinquenta laçadas Para a beirada da cortina de cada peça De modo que fiquem de frente Umas para as outras Faça também cinquenta prendedores de ouro E com eles juntos Dois jogos de cortinas Para que formem uma só peça Faça uma cobertura para a tenda Com onze pedaços de pano feitos de pelos de cabra Os pedaços deverão medir treze metros e trinta de comprimento Por um e oitenta de largura Os onze pedaços deverão ser exatamente iguais Costure cinco pedaços uns nos outros Formando uma peça E os outros seis formando outra peça Ficando o sexto pedaço dobrado na parte da frente da tenda Põe as cinquenta laçadas na beirada do último pedaço de cada peça E junte as duas peças com cinquenta prendedores de bronze Para que assim formem uma cobertura só A metade da cortina que sobrar Ficará pendurada na parte de trás da tenda Os quarenta e cinco centímetros que sobrarem de cada lado das cortinas Cobrirão a tenda Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho E em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas Faça também armações de madeira de acássia para a tenda Com quatro metros e quarenta e cinco de comprimento por sessenta e sete centímetros de largura Cada armação terá dois encaixes para juntar uma a outra Você fará isso com todas as armações da tenda Faça vinte armações para o lado sul E ponha debaixo delas quarenta bases de prata Duas debaixo de cada armação para firmarem os seus dois encaixes Faça também vinte armações para o lado norte E quarenta bases de prata Duas para cada armação Para o lado oeste Faça seis armações E mais duas para os cantos da tenda As armações dos cantos deverão ser juntadas na base Formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima As duas armações que formam os dois cantos Deverão ser colocadas desse jeito Portanto, haverá oito armações com as suas dezesseis bases de prata Duas debaixo de cada armação Faça quinze travessas de madeira de acássia Cinco para as armações do lado norte da tenda Cinco para as armações do lado sul E cinco para as armações do lado oeste Na parte de trás da tenda A travessa do centro passará a meia altura entre as armações De um lado da tenda até o outro Revista de ouro essas armações E ponha nelas argolas de ouro Por onde passarão os cabos Que também deverão ser revestidos de ouro Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte O Senhor disse a Moisés Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar Separe-os do povo de Israel Eles me servirão como meus sacerdotes Faça roupas especiais de sacerdote para Arão Afim de diferenciá-lo em seu ministério Isso dará a ele ao seu ofício, dignidade e beleza Chame todas as pessoas a quem eu dê habilidade Mande que façam as roupas de Arão Para que ele seja consagrado como meu sacerdote Mande que façam um peitoral Um manto sacerdotal Uma sobrepeliz Uma túnica bordada Uma mitra E um cinto Essas pessoas também farão roupas de sacerdote Para os filhos de Arão Afim de que eles me sirvam como sacerdotes Esses artesãos deverão usar fios de lã azul Púrpura e vermelha Fios de ouro e linho fino Faça um peitoral Que o sumo sacerdote usará Para descobrir a vontade de Deus Como o manto sacerdotal O peitoral também será feito De fios de lã azul Púrpura e vermelha E de linho fino Enfeitado com bordados O peitoral será quadrado E dobrado em dois Terá um palmo de comprimento E um palmo de largura Coloque nele quatro carreiras De pedras preciosas Na primeira carreira Põe um rubi Um topázio E uma granada Na segunda carreira Põe uma esmeralda Uma safira Uma safira E um diamante A terceira carreira Terá uma turquesa Uma ágata E uma ametista A quarta carreira Terá um berilo Um onyx E um jaspe As pedras deverão ser montadas Em engastes de ouro Em cada uma dessas doze pedras Será gravado o nome de um dos filhos de Jacó Para representar as doze tribos de Israel Com fios de ouro puro trançados Faça cordões para o peitoral Faça também duas argolas de ouro E as prenda nas pontas Da parte de cima do peitoral Passe os dois cordões de ouro Nas duas argolas E prenda-os nos dois engastes De ouro do peitoral Que serão presos Nas duas alças do manto Na parte da frente Faça outras duas argolas de ouro Que serão presas Nas duas pontas De baixo do peitoral Na borda do lado De dentro do manto Faça mais duas argolas de ouro E prenda-as nas pontas Das duas alças do manto Embaixo na frente dele Perto da costura E acima do cinto Com um cordão azul Prenda as argolas do peitoral Nas argolas do manto Para que o peitoral Fique preso acima do cinto E não se solte Quando entrar na minha presença No lugar santo O sumo sacerdote Arão Usará este peitoral Gravado com os nomes Das tribos do povo de Israel Para que eu O Senhor Sempre lembre do meu povo Ponha o urinho Tumim no peitoral Para que estejam Em cima do coração De Arão Quando ele estiver Na minha presença Nessas ocasiões Arão deverá usar O peitoral Para que ele possa Saber o que eu quero Que o povo de Israel Faça A sobrepeliz Opa que vai por cima Do manto sacerdotal Será tecida De fios de lã azul Com uma abertura Para passar a cabeça Rematada Com uma tira de malha Para que não se rasgue Em volta De toda a barra Coloque aplicações Em forma de romãs Feitas de fios de lã azul Púrpura e vermelha Entre uma romã e outra Ponha sininhos de ouro Arão deverá usar Essa sobrepeliz Quando estiver servindo Como sacerdote Tanto quando estiver Na minha presença No lugar santo Como quando sair dele Nessas ocasiões O som do sininho Será ouvido E Arão não será morto Faça também Uma placa de ouro puro E usando a técnica De um ourives Grave nela A seguinte frase Separado para o Senhor Amarre essa placa Na frente da mitra Com um cordão De lã azul Arão deverá Usá-la na testa Para que eu O Senhor Aceite todas as ofertas Que os israelitas Me trouxerem E para que eles Não sejam culpados Se cometerem algum erro Ao oferecê-las a mim Você tecerá Para o sacerdote Uma túnica Quadriculada De linho fino Uma mitra De linho fino E também Um cinto bordado Para os filhos De Arão Faça túnicas Cintos e mitras Afim de lhes darem Dignidade e beleza Com essas roupas Vistarão Em seus filhos Depois consagre-os Dedique-os E unja-os Com azeite Para que me sirvam Como sacerdotes O Senhor O Senhor Deus Disse a Moisés Faça também Um altar De madeira De acássia Para queimar Incenso Em cima dele Esse altar Será quadrado Medindo 45 centímetros Por 90 de altura Nos quatro cantos Haverá pontas Que formarão Uma só peça Com o altar Revista De ouro puro A tampa Os quatro lados E as pontas E ponha um remate De ouro Em volta do altar Debaixo do remate Em cada lado Do altar Ponha duas argolas De ouro Por onde passarão Os varais Com que se carregará O altar Esses varais Deverão ser feitos De madeira de acássia E revestidos De ouro Ponha o altar Do incenso No lugar santo Fora da cortina E diante da arca Da aliança Onde está o propiciatório Ali Eu me encontrarei Com você De manhã Quando o arão For cuidar das lamparinas Ele deverá queimar Incenso aromático Ao anoitecer Quando for acender As lamparinas Ele deverá fazer A mesma coisa Essa oferta De incenso Continuará para sempre De geração Em geração Nesse altar Não ofereçam Incenso comum Nem animais Nem cereais E não derramem Ofertas de vinho Sobre ele Uma vez por ano Arão fará Uma cerimônia De purificação Do altar Pôdo nas suas quatro pontas O sangue Do animal Sacrificado Para tirar Os pecados Do povo Isso deverá ser Feito para sempre Uma vez por ano Esse altar Deverá ser Completamente santo Separado para mim O Senhor O Senhor O Senhor Deus Disse a Moisés Misture as especiarias Mais excelentes Seis quilos De mirra pura Três quilos De canela E cana doce E seis quilos De cássia Em três litros E meio De azeite Esses ingredientes Comporão O óleo santo Da unção Use esse óleo Para ungir A tenda Da minha presença A arca Da aliança A mesa E todos Os seus utensílios O candelabro E os seus acessórios O altar De incenso O altar De queimar ofertas Com todos Os seus utensílios E a pia de bronze Com o seu suporte Assim você consagrará Todas essas coisas Que ficarão Completamente santas E qualquer pessoa Ou coisa Que tocá-los Será santo Use esse óleo Para ungir Arão Em seus filhos Santifique-os Para que eles Possam ministrar Diante de mim Como sacerdotes Esse Para sempre Será o meu óleo Santo Da unção Nunca deverá Ser usado No corpo De uma pessoa Comum E você nunca Deverá fazê-lo Para o seu uso pessoal Esse óleo É santo E assim Ele deverá